Vamos começar com uma prática de desenho de conformações de cadeira. Uma maneira de fazer isso é começar desenhando duas linhas paralelas que estão um pouco inclinadas. Então, deixe-me ir em frente e mostrar o que eu quero dizer. Então, aqui está uma linha e, em seguida, aqui está outra linha. Elas são paralelas umas às outras. Em seguida, vamos desenhar duas linhas horizontais. Vamos fazer aqui essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada horizontal superior vai estar no mesmo nível que esse ponto superior aqui. Agora, eu vou desenhar outra linha pontilhada aqui embaixo, que vai estar nivelada com este ponto de fundo, de modo que é o que temos até agora. Em seguida, vamos fazer outro conjunto de linhas paralelas. Nós vamos começar por esse ponto aqui, onde este intersecta com a linha tracejada. Nós vamos da linha pontilhada de cima até a linha de pontilhada do fundo. Em seguida, vamos pensar em desenhar uma linha paralela, paralela a esta aqui. Por isso, vamos começar na linha pontilhada de baixo até a linha pontilhada de cima. E, então, finalmente, precisamos ligar os pontos. Assim que nós estamos indo a partir deste ponto até este ponto. E, em seguida, deste ponto aqui até este ponto aqui. E essa é a nossa cadeia carbônica. Por isso, se você desenhar isso corretamente, você terá três conjuntos de linhas paralelas para a sua cadeia carbônica. Vamos voltar até este desenho aqui e deixe-me mostrar as linhas paralelas. O nosso primeiro conjunto é composto destas duas linhas paralelas aqui, que eu vou ressaltar em amarelo. O nosso segundo conjunto serão estas duas linhas paralelas aqui, deixe-me colocá-la na cor vermelha. E o último conjunto de linhas paralelas são estas duas linhas aqui, que eu vou ressaltar em azul. Então, ao todo, nós temos três conjuntos de linhas paralelas. Então, agora você precisa pensar como colocar os grupos. Neste caso aqui, estamos falando do ciclo hexano. Por isso, estamos lidando apenas com hidrogênios. Então, em primeiro lugar, vamos colocar os hidrogênios axiais. Então, você pode pensar que isto é a Terra, como isto sendo um globo. E este seria o eixo indo de cima para baixo. De modo que os hidrogênios vão para cima e para baixo. De modo que os hidrogênios que vão para cima e para baixo são chamados de hidrogênios axiais. E vamos começar com este carbono aqui, que eu vou chamar de carbono 1. Por isso, se este é o carbono 1, vamos colocar um hidrogênio axial. Então, isto vai para cima. Em seguida, vamos para o carbono 2, que será este aqui. Está diretamente abaixo. Vamos agora para o carbono 3. E este teria um átomo de hidrogênio para cima. O carbono 4 é diretamente para baixo. E o carbono 5 seria para cima. E o carbono 6 seria para baixo, com o hidrogênio axial para baixo. Assim, você pode ver que nós estamos alternando. Vamos agora colocar os grupos axiais na figura que desenhamos. Então, começamos aqui no carbono 1. Então, aqui é o carbono 1. Vamos desenhar uma linha reta para cima e colocar um átomo de hidrogênio. Vamos para o carbono 2. Nós vamos desenhar uma linha reta para baixo e colocar um átomo de hidrogênio. O carbono 3, desenhar uma linha reta para cima e colocar um átomo de hidrogênio. O carbono 4, desenhar uma linha reta para baixo. O carbono 5, eu colocaria o hidrogênio aqui. e, finalmente, o carbono 6, que seria para baixo, o nosso hidrogênio aqui. Tudo bem, agora vamos pensar sobre os hidrogênios equatoriais. Então, a partir do carbono 1, seria esse hidrogênio aqui. Carbono 2 seria este hidrogênio. E eles são chamados de equatoriais, porque você poderia pensar como eles sendo ao longo do Equador do Anel. Por isso, se esta é a Terra, nós sabemos que este é o Equador. Então, elas seriam para fora e para o lado. E eles alternariam também. Então, no carbono 1, o hidrogênio equatorial está para baixo em relação ao plano do Anel. No carbono 2, o hidrogênio equatorial está para cima em relação ao plano do Anel. Então, vamos começar para baixo e depois para cima. E depois, no carbono 3 seria para baixo. No carbono 4, isso seria para cima. No carbono 5, isso seria para baixo. No carbono 6, isso seria para cima. Portanto, basta imaginar que todos estes hidrogênios estão juntos ao Equador do Anel. Então, vamos colocar estes hidrogênios equatoriais em nossa conformação de cadeira. Começamos no carbono 1 e nós começamos para baixo, abaixo do plano equatorial. Então, eu vou desenhar uma linha aqui e colocar o nosso hidrogênio. Então, no carbono 2, isso seria assim, para cima. Nós vamos alternar. Então, no carbono 3, isso seria para baixo. No carbono 4, nós subiríamos, então, colocaríamos o hidrogênio para cima. O carbono 5 seria para baixo, então, nós o colocamos aqui. E o carbono 6 seria para cima. Geralmente, esta é a parte que os alunos têm mais dificuldade. Para que você possa pensar sobre as linhas paralelas, então, para ajudar você a entender um pouco mais sobre a molécula, basta você pensar sobre as linhas paralelas da nossa estrutura carbônica. Então, nós temos aqui, em amarelo, este conjunto de linhas paralelas. Então, se este aqui é paralelo, o nosso hidrogênio vai estar com a linha também paralela a este amarelo. Então, esta é a ligação à direita para baixo. Da mesma forma, da parte de baixo, amarela, nós temos que o hidrogênio será para cima neste sentido. Então, pegamos também os outros conjuntos de linhas paralelas. Então, aqui em vermelho, se aqui está paralelo, então, este também vai ser paralelo. Nosso hidrogênio será também neste sentido. A mesma coisa em relação a este hidrogênio aqui, será neste sentido, paralelo ao conjunto de paralelos em vermelho. Com o azul, vou até realçar aqui com o azul mais escuro, temos também paralelos. Então, podemos ver aqui que esta ligação de hidrogênio é paralela a esta ligação entre os dois carbonos. E a mesma coisa vale para esta outra ligação. Há outra maneira de pensar sobre isto que pode ser útil. Se você olhar para o desenho do lado direito, eu estou destacando algumas ligações em magenta. E quando eu terminar, isto deve se parecer muito familiar. Você já viu isso antes no vídeo de conformação de etano. Isto foi um cavalete de desenho. Isto serviu de base para o desenho da conformação de etano, a conformação escalonada. Deixe-me desenhá-lo aqui para que você possa vê-lo um pouco melhor. Então, aqui temos a conformação escalonada para etano, e que é útil, às vezes, quando você está pensando sobre como desenhar os diferentes ligações na conformação de cadeira. Então, basicamente, você pode usar qualquer método que você deseja. Eu já vi muitas maneiras de desenhar conformações de cadeira, e muitos estudantes veem-se com sua própria maneira de fazê-lo. Assim, o que é importante é o que funciona para você, mas há a necessidade de ser consistente e ter bastante cuidado ao fazê-lo. É necessário praticar muito. Em seguida, vamos olhar para outra conformação de cadeira. Precisamos praticar um pouco mais com outra conformação de cadeira. Vamos começar da mesma maneira que fizemos antes, com duas linhas paralelas, que se encontram afastadas uma da outra, levemente inclinadas. Desta vez, porém, as linhas estão indo em uma direção um pouco diferente do que fizemos antes. Bom, depois vamos desenhar uma linha pontilhada, uma linha pontilhada horizontal que apenas toca neste ponto superior. e estas linhas pontilhadas, lembre-se, são apenas diretrizes. Elas não são realmente uma parte da nossa conformação de cadeira. Desenhamos aqui uma outra linha pontilhada para baixo, que cruza aqui este ponto inferior. Em seguida, vamos partir de uma linha pontilhada de cima para baixo, para a linha pontilhada inferior. Assim, do topo até a parte de baixo. E depois, vamos da parte inferior até o topo. E, finalmente, nós apenas ligamos os pontos. Então, a partir deste ponto, desenhar uma linha para aqui. E, então, nós ligamos esta outra linha neste ponto a este ponto. Certifique-se que tudo está paralelo. Você tem três conjuntos de linhas paralelas. O primeiro conjunto de linhas paralelas que você desenhou era este aqui em cima, no desenho. Por isso, em amarelo. Em seguida, em vermelho, vamos a partir deste ponto para baixo e, depois deste ponto, para cima. E, finalmente, em azul, deve ser este paralelo, com esta linha em azul. Por isso, verifique-se se tem três conjuntos de linhas paralelas para desenhar sua cadeia carbônica. Em seguida, este acaba por ser o nosso carbono 1. E vamos ver por que no próximo vídeo. Então, vamos começar a colocar os nossos grupos. Neste caso, você só vai colocar hidrogênio em todos os grupos. Você pode ver que estamos começando com um axial para baixo. Então, vamos colocar um hidrogênio axial para baixo. E isso é o oposto do que fizemos na outra conformação de cadeira. No carbono 1, na outra conformação de cadeira, começamos com um hidrogênio axial voltado para cima. Neste caso, vamos começar com um hidrogênio axial para baixo. Então, colocamos um hidrogênio para baixo. E no carbono 2, nós colocamos um hidrogênio para cima. No carbono 3, que seria este, seria um hidrogênio para baixo. Então, o carbono 4 deveria ser um hidrogênio para cima. O carbono 5, um hidrogênio axial para baixo. E, finalmente, o carbono 6 é axial para cima. Então, colocamos o hidrogênio aqui. Em seguida, colocamos os hidrogênios equatoriais, que são um pouco mais difíceis de desenhar. Então, deixe-me usar uma cor diferente aqui para que possamos ver. Na verdade, deixe-me ir em frente e mantê-lo amarelo, devido a este hidrogênio axial à direita, que é paralelo ao conjunto de linhas da direita. E também, então, nós estamos fazendo aqui, para o nosso primeiro carbono, o nosso hidrogênio equatorial. E essa linha é dirigida para cima em relação ao plano. Então, é assim que você tem que pensar sobre isso. Então, vamos começar com o carbono 1 e vamos colocar no plano equatorial. Então, vamos colocar nesta linha e colocar o hidrogênio. Em seguida, o carbono 2, que eu já tinha este hidrogênio a subir, de modo que o equatorial deve ser para baixo. E esta linha deve ser paralela com o de vermelho, certo? Então, vamos colocar o hidrogênio. Então, este é o hidrogênio equatorial para baixo. No carbono 3, temos um hidrogênio equatorial. Deixe-me usar uma cor diferente. Estou utilizando o azul porque, mais uma vez, este hidrogênio está paralelo a estas linhas paralelas em azul. E aqui, vamos desenhar o nosso hidrogênio subindo. Mais uma vez, estamos alternando. Começamos com o hidrogênio equatorial para cima, depois para baixo, depois para cima. Então, aqui será para baixo. Então, no carbono 4, será para baixo. E depois, o carbono 5 deve ser para cima. E isto deve ser paralelo com os de vermelho. Este é um daqueles momentos difíceis para os alunos. Novamente, aqui é paralelo aos de vermelho. Pensando assim, talvez seja um pouco mais fácil de visualizar. Então, vamos desenhar isto. Por isso, temos o hidrogênio subindo neste ponto. E, em seguida, finalmente, o carbono 6. Você pode ver isto sendo um hidrogênio equatorial para baixo. Eu acho que deve ser na cor azul. Portanto, esta está em paralelo com tudo que está em azul. Temos outro hidrogênio que está indo para baixo. Então, deixe-me desenhá-lo aqui. Isto requer prática, certo? Continue praticando com suas conformações de cadeira, com ambos os tipos de conformações de cadeira. Tchau. 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 Tchau.